Olha que de ficção eu entendo, mas o que anda acontecendo hoje nas salas de aula com alunos desrespeitando professores com a pseudo-alegação de que estão filmando manifestações ideológicas e partidárias talvez tivesse sido pensado apenas pela mente de José Saramago porque José Saramago tinha essa característica de criar histórias que passavam situações inusitadas e isso é uma situação inusitada não se pode pensar em educação sem que haja respeito por parte dos alunos um respeito que tem sido ausente inclusive na formação do aluno dentro de casa, dentro da tradicional família brasileira é engraçado porque uma das pautas dessa campanha eleitoral foi a valorização da tradicional família brasileira mas não era concebível nessa tão famosa tradicional família brasileira que o aluno desrespeitasse o professor muito pelo contrário tanto a figura do velho patriarca quanto da velha matriarca exigiam que o aluno tivesse para com o professor o mesmo respeito que tinha para consigo assim era nessa tão famigerada tradicional família brasileira hoje nós estamos vendo uma ondinha uma modinha dessas aí que de vez acontece uma onda social de alunos pegando celulares para contestar a professor se fosse apenas uma filmagem com sentido de flagrar a manipulação partidária e nesse aspecto só totalmente contrário partido não pode usar a educação para propalar seus pensamentos para expandir o seu domínio ideológico realmente partido não pode mas a manifestação ideológica é inerente à pessoa então se esses celulares estivessem sendo usados para flagrar manifestação partidária ainda era o de menos mas o que está acontecendo é que os alunos estão usando alguns alunos mal intencionados estão usando o celular para coagir professor para que o professor se sinta ameaçado e aí eu me pergunto qual é o interesse disso se por acaso algum aluno mal intencionado e eu tenho certeza que é a minoria porque a maioria entende foi ensinado corretamente e entende o que é uma discussão dentro de uma democracia mas uma minoria mal intencionada usa celular para jogar o professor contra a parede será que não há interesses em nota? porque eu já fui aluno e eu me lembro de alunos e eu sei que há alunos que são capazes de tudo para ter uma nota desde que ele não precise fazer o básico que é estudar que é se preparar para fazer uma prova para passar numa disciplina então o que foi divulgado como um mecanismo para para flagrar professor com manifestação partidária em sala de aula tem sido usado para coagir professor ora a manifestação ideológica é inerente ao indivíduo como eu disse há pouco não se pode pensar em um ser sem o seu conjunto ideológico sem aquilo que ele acredita aquilo que ele defende suas ideias no mundo quando nós temos várias correntes de pensamento acerca de um único tema o indivíduo não consegue defender todas ele pode até expor todas mas ele sempre vai ter a que ele defende sinceramente eu como educador não vejo erro em expor aquilo que eu acredito que é o melhor para o país e para a democracia e para os alunos não é errado o aluno tem a opção de aceitar de entender de compreender ou não de rechaçar ora se alguma manipulação partidária tem ocorrido eu não posso como diz a bíblia jogar o trigo por causa do joio se existe um joio que não tem sido crivado por alguns alunos é porque esses mesmos alunos também não tem recebido dentro de casa o ensino ideológico porque o que acontece é que eu vejo muitos pais querendo que os filhos não tenham um envolvimento com ideologias mas esses pais também não se preocupam em passar as ideologias que eles consideram corretas para o filho o filho é jogado dentro da escola e o filho ainda tem que aprender a corrente ideológica que o pai quer porque sinceramente essa história de escola sem ideologia não existe isso é uma utopia o que se quer na realidade é uma troca de ideologias a ideologia que está por outra o que ocorre é essa pergunta de ideologias mas não uma inexistência de ideologia porque é impossível você passar para o aluno apenas uma educação mecanicista uma educação desapegada com a realidade histórica tanto do passado quanto do presente todas as lições que ficaram tudo o que a história passou tudo o que a humanidade já viveu é um exemplo para ser discutido e discorrido em sala de aula se nós passarmos para o aluno apenas o ensino mecânico apenas explanação não seremos muito diferente de qualquer programa de computador de qualquer aplicativo de qualquer robô pronto se a sociedade se algumas pessoas da sociedade não querem um viés ideológico ora que ponham o seu filho diante de um robô porque o robô vai conseguir transmitir apenas aquilo que está armazenado nos seus dados e não vai ser capaz de tentar passar para o aluno aquilo que ele viveu e experimentou escola sem partido eu apoio agora é impossível uma educação sem que haja ideologia porque ideologia para quem não sabe qual é o sentido é aquilo como deve ser a ideologia a ideia daquilo daquilo que deve ser então quando nós temos uma ideologia é uma ideia sobre alguma coisa não é uma imposição quando falamos de ideologia não falamos de imposição duvido que vocês encontrem professores que imponham a sua ideologia ela é uma ideia é exposta pode ser comunista pode ser capitalista pode ser niilista pode ser mitiana pode ser focaltiana pode ser bataliana pode ser religiosa pode ser ateística é uma ideologia o professor não pode ser restringido a ser apenas um passador de informação porque o professor não é uma máquina o professor é um ser humano com bagagem intelectual e uma bagagem intelectual que é muito proveitosa para o aluno não pode ser mais a minha de fato é muito